Vamos voltar a falar então de coisa importante, porque um adolescente de 16 anos ficou ferido num acidente em Londrina. Ô Dani, tá errada a história, porque ele tava pilotando a moto e não poderia pela idade. Pois é, Rivarola, a gente tem falado até com bastante frequência, né, de casos de adolescentes que estão pilotando, que estão dirigindo, e que não tem nem idade pra frequentar uma autoescola e não deveriam de jeito nenhum estar aí conduzindo veículos, né. Nesse caso, o adolescente estava pilotando uma moto e aí bateu de frente com um carro. Felizmente, não foram consequências muito graves. Ele foi atendido, foi encaminhado ali pra uma avaliação melhor no hospital, porque, de acordo com os socorristas, socorristas, era, podia ser um traumatismo crâniano leve. Ele estava confuso, apresentava sinais de amnésia, inclusive não se lembrava do acidente que tinha acabado de acontecer. Nesse caso, não foram consequências muito graves, mas recentemente, Rivarola, a gente trouxe aqui uma história de um adolescente que estava pilotando uma moto numa rodovia, morreu num acidente. O primo, que era também muito jovem, estava na garupa, morreu depois também no hospital. Então, não custa nada, né, Riva, reforçar. Tem que ter prudência e não pode sair por aí conduzindo veículo sem ter idade, sem ter essa habilitação correta, feita ali numa autoescola, passando por uma avaliação ali do Letran, pra daí sim pegar a sua carteira de habilitação. Sem isso, é se arriscar, é arriscar botar a própria vida em risco e a vida de outras pessoas também.